Então vamos lá, a pedidos, vamos fazer uma das questões, só o nome desse aqui. Bem, pediram que eu fizesse alguma questão da lista, nós vamos fazer essa daqui. Aqui, a princípio, eu te dei os dados para você calcular, veja que eu dei torque e rotação. Com torque e rotação você consegue achar a potência útil do motor. Com isso daqui você consegue achar a potência elétrica, a partir daí você consegue calcular o rendimento do motor. Então vamos lá, primeiro vamos calcular a potência elétrica dele. O motor monofásico, eu estou dizendo que ele tem 125 volts, a corrente é de 6,3, e que o fator de potência é 0,78. Ok? Fazendo essa ponta aqui diretamente, eu vou encontrar 114,25 watts. Pronto, eu tenho a potência elétrica. Agora, nos resta calcular a potência útil. Eu ensinei a vocês como é que a gente calcula a rotação em radiano. Geralmente eu faço uma regra de 3, né? 2π, que é uma volta radiano por segundo, é igual a 60 rpm. 60 rotações por segundo é uma rotação por minuto. 60 rotações por minuto é uma rotação por segundo, que são 2π. Então, 2π... Para 60 rpm, assim como... Naturalmente, né? Que meu ômega... Ômega vai ser o quê? 1, 2... 1, 2... Fazendo essa pontinha aqui para nós... Isso aqui vezes o... Torque que eu encontrei... Então, vamos lá. Agora, eu tenho a potência elétrica e eu tenho a rotação, né? Velocidade angular. A minha potência útil é igual a... É igual a... Eu tenho a rotação... Eu tenho a rotação... O torque foi dado na questão... Eu tenho a potência elétrica, eu tenho a potência útil, o que é que falta para eu calcular o rendimento? E vou fazer a rotação. Obrigado. Ou seja, o rendimento é 82,3%. Vamos lá, o David deu 82,22%. O professor? Isso, o Gabriel. O que acontece? A gente usa na fórmula a potência em radianos por segundo. 2 radianos por segundo é uma volta. 2π radianos é uma volta. Uma volta por segundo é igual a 60 voltas por minuto, concorda? Quem mais estava falando alguma coisa no áudio? Eu fiz de um outro jeito diferente. Como o senhor me deu lá em cima que P era igual ao torque vezes a rotação, dividido para 60, eu só coloquei lá em P. Lá em cima ficou I igual a P sobre V, o cosseno de Φ vezes N. Eu só substituí e fiz. Não teve essa regra de ter no meu. Eu achei que ficou bem mais simplificado, na verdade. Se quiser mandar uma foto no grupo, aí eu dou uma corrigida para ver o que está acontecendo. Professor? Oi? A primeira questão da lista, você já tinha até feito ela em aula. Aí ontem fui olhar e eu não entendi uma parte. Se você pudesse explicar de novo. Vamos fazer de novo aqui. Eu quero a corrente de um motor monofásico, né? Eu te dei os dados aqui. Primeira coisa, o motor é de 2 cavalos e eu te dei o rendimento. Então, a potência, né? Potência que eu chato de potência elétrica, né? 2 cavalos vezes 7,36 dividido pelo rendimento, 0,83. Então, a minha potência elétrica dá 1.773,5 watts. Substituindo a nossa fórmula, P igual a raiz de 3. Vezes P, vezes I, vezes o posseno de... Eita, não tem raiz de 3. Vou tomando a fásico, né? 127 vezes corrente, vezes 0,79. Se fosse trifásico, eu tinha que multiplicar por raiz de 3, né? Isso. Pronto. Tapeu? Sim. Obrigado. Não esqueça, eu te dei a potência em cavalo. Olha, geralmente é uma questão teórica, tá? Praticamente sempre. Nunca boto mais do que uma, não. Eu dei a potência em cavalo, sai, você tem que transformar para watts. E eu já pego, já tiro o rendimento para achar a potência elétrica. Por quê? O motor, ele tem que puxar energia para fazer o trabalho, para tirar as perdas elétricas e as perdas mecânicas. Então, se ele tem dois cavalos úteis, para chegar nos dois cavalos, ele está dizendo, ó, o rendimento dele é 83%. Ou seja, 17% são perdas. Eu já coloco 17% de perdas aqui, para me achar a potência elétrica. Com o valor da potência elétrica, eu substituo na fórmula de potência elétrica. Ok? Mais alguma questão pedida aí? Ok. Tem. Olha os gabaritinhos No final das questões Não que não possa ter algum gabarito Errado Às vezes tem Agora naquela fase Do Call of Duty Modern Warfare 2 Eu duvido se tu não acha Os sniper tudinho que tem lá na fase Acha? Os sniper escondidos tu acha Os gabaritos aqui tu não acha, né? Vocês querem um tempo Para resolver isso aqui também? Vou parar a gravação aqui E use o nosso tempo de aula Para vocês resolverem Para não ocupar muito As disciplinas básicas de vocês, tá? Obrigado! 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 Obrigado!